Em nome do filho, da filha funcionária, eu estou falando como funcionária e como sua filha. É uma honra e uma felicidade ser sua filha, porque aprendi com seu exemplo o que era ser uma boa e uma grande mulher íntegra, uma pessoa que trabalha e que adora o que faz. E como sua funcionária, eu aprendi com você como levar a empresa para o seu auge, para pensar sempre no futuro da empresa. Muito obrigada, pai, por todos esses anos. Eu estou fazendo 39 anos aqui e 61 de idade. Muito obrigada por ter me dado a vida. Deus te ouça.